A Comissão de Transportes da Alerje ouviu representantes da AG Transp, Ministério Público, Defensoria e dos usuários das barcas sobre os problemas na prestação do serviço de transporte de passageiros. A concessionária CCR assinou acordo com o governo do Estado no dia 2 de março, que foi homologado pela Justiça nesta terça-feira. O documento, que prevê a continuidade dos serviços, reconhece a dívida de mais de R$ 750 milhões do Estado com a CCR e estabelece um calendário de pagamentos da indenização. O vice-presidente da comissão, deputado Rosenberg Reis, defendeu a importância dessas audiências para garantir o direito da população ao transporte de qualidade. É uma comissão que todos os projetos que forem ligados a transportes vão ter que passar pela comissão quando nascem nesta casa. É uma comissão que fiscaliza também, é um órgão fiscalizador junto às concessionárias, às empresas ou ao próprio governo. Então essa comissão é bem-vinda para contribuir muito na área do transporte, principalmente a pauta que hoje são as barcas. Mas graças a Deus, com a ação do governador Cláudio Castro, junto com o secretário Washington Reis, já trouxemos uma solução que seria para esta audiência. Mas não invalida que toda audiência é bem-vinda, ela vai contribuir para os próximos passos que vamos discutir sobre, ou seja, concessão de barcas, trem, metrô, ônibus. Então essa comissão é muito importante nesses vários processos ramificados que é o transporte. O principal trabalho é fazer com que as barcas respeitem os horários e cumpra o básico que é fornecer serviço para a população de maneira adequada. A gente já juizou essa ação lá atrás, a própria casa participou, ajudou a gente na construção dessa ação e até hoje a população sofre com isso. A grade de horários e o número de viagens que ligam o centro do Rio, a Ilha de Paquetá e a Ilha do Governador foi a principal queixa dos usuários. Segundo Patrícia Salvador, do Conselho de Segurança da Ilha do Governador, os horários são insuficientes para atender os moradores. A Ilha do Governador praticamente não tem horário de barcas. A gente tem três horários de manhã para sair e três horários no final da tarde para retornar. A gente não consegue, nos intervalos, comprar essa passagem para retornar. Por exemplo, Cocotá sai às seis horas da manhã, chega às seis e cinquenta no centro do Rio. A gente não consegue retornar para o Cocotá com essa barca. A barca volta vazia, só com os tripulantes, eles não vendem essa passagem. A ausência dos representantes da concessionária no debate foi lamentada pelo presidente da comissão, o deputado Dionísio Lins, que considerou a atitude um desrespeito ao parlamento e à população fluminense. Uma audiência pública que você tem, a Defensoria, que você tem o Ministério Público, que você tem representantes diversos, é uma audiência vitoriosa. Agora, a CCR Barcas está esculachando, não mandou representantes e agora vai ter aqui a nossa resposta à altura. As indagações feitas na audiência pelo MP, pela Defensoria e pelas lideranças terão resposta. Porque agora, esta comissão, e tenho absoluta certeza que o presidente dessa Casa de Leis, Rodrigo Bacelá, vai estar do nosso lado para notificar, mandar saber qual é, o que consta nesse contrato, na prorrogação e saber a grade da população. Porque não é mais possível toda hora essa empresa colocar fake, dizer que vai parar para Paquetá, que vai parar para a Ilha do Governador. Só quer nadar de braçada onde dá lucro. Então, isso aí não é mais possível, né?